Agora tá na hora da gente entender melhor a história de uma mãe e de seus dois filhos, hein? Um alerta essa semana que nos deixou muito preocupados. Eles morreram eletrocutados numa piscina depois que um cabo elétrico se rompeu e caiu na água. Outras nove pessoas se feriram, mas sobreviveram. Uma piscina horrível, horrível de terror. Eu nunca vou esquecer. O desespero e a tristeza abateram a família de Ana Carolina. Era pra ser um domingo em família, um momento de alegria. Só se divertir, só isso. Se divertir e depois todo mundo voltar pra casa junto. Mas a queda de um fio de alta tensão transformou a piscina onde a família se divertia em uma armadilha mortal. Eu senti um choque só. Meu baleia é choque! Daí eu fiquei cega, eu não vi mais ninguém. A região é verde, de Pinheiros Altos. Fica em Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba, no Paraná. A família decidiu passar o domingo de calor aproveitando a piscina de uma chácara onde funciona uma área de lazer. Um pequeno parque aquático. Seria um dia de churrasco e muitas brincadeiras. Aí nós entramos dentro da piscina e começamos a jogar vôlei. Nós todos jogando vôlei, tudo alegre. Alguns vídeos mostram crianças e adultos brincando no tobogã antes do acidente. Testemunhas contam que o tempo virou e começou a ventar. Foi quando um galho quebrou e atingiu a rede de alta tensão que passa por cima da piscina. Um dos cabos se rompeu e caiu bem na água. Quem estava nadando recebeu a descarga elétrica. Eu não sei, a hora que eu senti o choque, falei, saiu, vamos sair, é choque. E nisso, nessa hora, eu, tipo, sumi com minha visão, sabe? Eu só lembro que eu pus a mão em cima do negócio, assim, na piscina, assim, e subi. Só que eu estava perto do fio também. Roseli Santos, de 41 anos, e os filhos Agner, de 17 anos, e Emily, de 23, grávida de 4 meses, morreram na hora. Foi uma cena de terror naquele lugar. Foi uma cena de terror que eu nunca mais esqueci. Minha irmã era tudo pra mim, tudo. Minha sobrinha, meu Deus do céu. Minha irmã era o nosso alicerce da família. Tudo era a ela, tudo. Nove pessoas que estavam no local foram levadas para hospitais da região. Depois de atendidas, foram liberadas para se recuperarem em casa. Todas as redes de distribuição de energia no Brasil ficam em locais determinados por regulamentações municipais, estaduais e federais. E as concessionárias são obrigadas a seguir as normas da ANEL, que é a agência que regulariza o setor. Uma coisa muito importante é que por onde passam os fios de alta tensão é proibido qualquer tipo de construção embaixo. Não pode piscina, não pode casa, não pode nada. Mas a piscina onde as três pessoas morreram estava justamente numa dessas áreas. E pra entender melhor o que aconteceu, nós viemos até um dos quartéis do Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo. O Major mostra os efeitos de uma corrente elétrica dentro da piscina. O fio vai encostar na piscina. Olha aí. Acendeu a luz. Olha aí, tira da piscina. Nós estamos numa piscina de 25 metros. Nós estendemos toda a extensão do fio lá na ponta. 220 volts. Dá uma olhada. Se essa vítima estivesse afogando e eu entrasse, eu ainda tenho metade, 120 volts, a chance que você tem de salvar alguém somente com uma haste que não conduz eletricidade. Ou desligar imediatamente o disjuntor do local onde a piscina está instalada. Mesmo uma descarga elétrica considerada baixa pode matar. Muito provável que você, dentro de água, tenha uma paralisação da musculatura, não consiga nadar e se afogue. No caso como o da chácara, só a queda da rede elétrica poderia evitar as mortes. Em casa, se algum curto acontecer, dentro da piscina ou ao redor dela, a orientação é não pular na água para ajudar. Corre direto para o quadro disjuntor. No quadro disjuntor, normalmente, você tem uma chave geral onde você desliga aquela energia de fiações de dentro da sua casa. Porque se você se arriscar, você vai ser uma vítima também. O dono da chácara no Paraná conta que os cabos de alta tensão que passam pela região já se romperam outras vezes. Aqui é uma região de muitas árvores. Tem a araucária, tem o pinheiro que vai crescendo, encosta nos galhos e ele dá esse curto e arrebenta o fio. Esse fio já chegou a arrebentar faz uns 3, 4 anos atrás e a Coppel emendou ele. A Coppel, companhia paranaense de energia, alega que a rede foi instalada na década de 80, antes da construção das piscinas. E que, por isso, não deveria haver nenhuma construção perto de fios de alta tensão, como prevê a lei. Em nota, diz que o rompimento foi causado por galho em dia de chuva e vento de mais de 60 km por hora. E que a chácara é uma propriedade privada.